Rede Brasil News, informação de qualidade pra você. Olá, bom dia, hoje é sábado, dia 7 de abril de 2012. Eu sou Carolina Pinto. E eu, Elerson Pereira. E está no ar mais uma edição do seu Rede Brasil News, trazendo informação de qualidade com credibilidade para você. Hoje você confere notícias locais e do Brasil, informações de cursos e concursos e ainda uma entrevista com o presidente do Diretório Municipal do PT, Oscar Barreto. Esse é o seu Rede Brasil News, para deixar você muito bem informado. Rede Brasil News. Notícias. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, anunciou esta semana que colocará em votação na próxima quarta-feira, dia 11, o projeto de lei que amplia o número de provas contra motorista que dirigia alcoolizado. A informação foi dada depois de o presidente da Câmara se reunir com os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e das cidades, Agnaldo Ribeiro, para buscar o entendimento para a votação da matéria. O ministro das cidades informou que no ano passado foram registradas 8.600 mortes no trânsito e que grande parte desses acidentes foi causado por motoristas embriagados. De acordo com o autor do projeto, o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, serão discutidas, em uma segunda etapa, mudanças no índice de alcoolemia e o aumento das penas. Atualmente, a infração é considerada gravíssima, com punição de 5 vezes o valor monetário da multa. Pelo projeto, esse valor passará para 10 vezes o valor da multa. Popularidade de Dilma cresce e atinge a melhor marca em um ano. A reportagem é de Cleiciane Pereira. A popularidade da presidente Dilma Rousseff aumentou 5 pontos percentuais. Em dezembro do ano passado, 72% dos brasileiros haviam dito aprovar o governo da presidente. Esse número subiu para 77% em março deste ano. Esta é a melhor marca obtida pela presidente em 12 meses. Já a parcela da população que considera o governo ótimo ou bom manteve-se estável em 56%. Os dados fazem parte da pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, o BOPE, que foi divulgada esta semana. As áreas mais mal avaliadas foram impostos, saúde e segurança pública. Já as mais bem avaliadas foram combate à fome e à pobreza, meio ambiente e combate ao desemprego. Além disso, 60% dos entrevistados consideram o governo Dilma igual ao do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A região que mais aprova o governo Dilma é a região Nordeste, onde a popularidade da presidente chega a 82%. Na região Sudeste, a aprovação é de 75%. Já nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, 74% apoiam a atual gestão de Dilma. Cleiciane Pereira para o Rede Brasil News. Oito municípios de Pernambuco serão beneficiados pelo programa do Ministério da Saúde para a construção das academias da cidade. No total, a liberação chega a 5 milhões e 500 mil reais para a construção de 36 polos em 35 municípios de seis estados do Nordeste. As cidades contempladas em Pernambuco são Aliança, Araripina, Dormentes, Exu, Itaíba, Joaquinabuco, Moreilândia e Paranatama. Esses municípios terão 180 mil reais para a construção do espaço, com exceção da cidade de Aliança, que vai receber um recurso menor, 80 mil reais. A portaria que habilita a construção de 101 polos em 20 estados foi publicada esta semana no Diário Oficial da União, totalizando 14 milhões e 300 mil reais em investimentos. Com essas novas academias, já são 2.007 unidades no Brasil, que estão sendo financiadas pelo Ministério e estão habilitadas para a construção. A meta é que até 2014 sejam habilitadas 4 mil academias. Detran de Pernambuco escreve para cursos gratuitos de pilotagem, direção defensiva e mecânica. A reportagem é de Ana Macario. Neste mês de abril, a Escola Pública de Trânsito continua oferecendo vagas para três cursos gratuitos oferecidos pelo órgão, pilotagem e direção defensiva, além de mecânica básica para as mulheres. As opções de aulas compreendem entre 12 e 20 horas de programação e envolvem atividades práticas e teóricas. As aulas começarão nesta segunda-feira e seguem até o dia 27 deste mês. As inscrições poderão ser realizadas através do site da Escola Pública de Trânsito de Pernambuco, o www.escolatransito.pe.gov.br www.escoladetrânsito.pe.gov.br www.escoladetrânsito.pe.gov.br Nas próximas segundas-feiras deste mês, 9 e 16, sempre a partir das 8 e meia da manhã, para quem deseja assistir às aulas do curso de pilotagem defensiva ou o de praticando a direção defensiva. Já nas próximas terças-feiras, 10 e 17, o curso é o de mecânica básica para as mulheres, que está disponível para inscrição dos usuários. Quem não tiver acesso à internet pode procurar a própria Escola Pública de Trânsito, que irá disponibilizar os terminais de computadores interligados à rede para a realização de inscrições. Ana Macario, para o Rede Brasil News. Um levantamento do site Congresso em Foco constatou que os Conselhos de Ética da Câmara e do Senado, que são responsáveis por julgar a quebra de decoro parlamentar dos deputados e senadores, são comandados por uma parcela expressiva de parlamentares com processos na Justiça. De acordo com o site, em cada três integrantes do colegiado, nas duas casas, está sob investigação no Supremo Tribunal Federal, onde tramitam os processos de quem tem fórum privilegiado. Dos 63 congressistas, entre titulares e suplentes indicados pelos partidos, 20 são alvos de inquérito ou ação penal no STF. Ao todo, são 57 investigações de crimes contra a administração pública, contra a lei de licitações, corrupção e apropriação em débita previdenciária. No Senado, oito de seus 23 integrantes têm ao menos uma pendência judicial. Mercados públicos serão tema de audiência na Câmara. A reportagem é de Araceli Nóbrega. O requerimento de audiência pública para discutir na Câmara do Recife os problemas dos mercados públicos da cidade, de autoria da vereadora Aline Mariano, do PSDB, foi aprovado esta semana de forma unânime na casa. A vereadora se reuniu semana passada com os comerciantes do mercado da Madalena, que se queixaram da queda do movimento no mercado, causado por conta da falta de estacionamento. Segundo Mariano, os comerciantes se queixaram da falta de projetos por parte da CTTU e da Prefeitura do Recife, visando a reorganização do trânsito no local. A audiência está marcada para o dia 25 de abril no plenarinho da Câmara. Araceli Nóbrega para o Rede Brasil News. Confira agora as informações de cursos e concursos. Cursos e concursos. A Secretaria de Educação de Pernambuco abriu seleção simplificada para a contratação de cinco profissionais de nível superior para trabalhar no programa Ganhe o Mundo. Os aprovados serão contratados por seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. A seleção será realizada em duas etapas. A primeira, por meio de análise curricular e de títulos. A segunda, composta por uma redação redigida em inglês ou espanhol. A remuneração é de R$ 4.650,00 por 40 horas semanais. O edital pode ser conferido no site www.educação.pe.gov.br A Prefeitura de Nazaré da Mata abriu processo seletivo para o preenchimento de 20 vagas no cargo de agente de combate às endemias. Para participar, é necessário possuir ensino fundamental completo. As inscrições estão abertas até o dia 19 deste mês no site www.idhtec.org.br ou presencialmente no posto de inscrição localizado no prédio do Centro Administrativo na Rua do Bom Jesus, no centro. O atendimento é em dias úteis, no horário das 8h ao meio-dia e de 1h às 5h da tarde. A taxa de inscrição custa R$ 42,00. A remuneração do cargo é de R$ 622,00 por 40 horas semanais. Só lembrando, o site é idhtec.org.br O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região do Estado de Pernambuco abriu concurso público para aprovimento de 64 vagas mais formação de cadastro de reserva. Quem deseja concorrer aos cargos de analista precisa possuir ensino superior completo. Há oportunidades para 19 especialidades. Já para os cargos de nível médio são oferecidas vagas em 6 áreas. As provas objetivas estão previstas para o dia 27 de maio na cidade do Recife, no período da manhã para os candidatos a técnico-judiciário e no período da tarde para os cargos de analista-judiciário. As inscrições ficaram abertas exclusivamente via internet até o dia 25 deste mês. A taxa custa R$ 70,00 para analista e R$ 55,00 para técnico. Para se inscrever ou conferir o edital é só acessar o site www.concursosfcc.com.br www.concursosfcc.com.br Você está ouvindo Rede Brasil News Entrevista Hoje trazemos uma entrevista com o presidente do Diretório Municipal do PT, Oscar Barreto, que conversou com ele foi a repórter Cleisiane Pereira. Então, para o pessoal entender um pouco o presidente, como é que funciona a estrutura do partido? Olha, o PT construiu durante esses 32 anos uma estrutura extremamente democrática de participação dos seus filiados, de decisão da sua política e de construção da sua direção. Então, o PT hoje ele prevê para compor a sua direção eleições diretas, ele prevê para compor a sua direção partidária seja aqui, seja no Rio de Janeiro seja em nível nacional a ideia de proporcionalidade entre as chapas ou seja, vai ser lançado as chapas para disputar uma direção do PT e após a eleição cada chapa vai participar na direção de acordo com o tamanho de votos obtidos na eleição. o PT, além desse aspecto da eleição direta e da participação de todas as chapas na direção o PT coloca a ideia de gênero, de raça que é a participação das mulheres da juventude e de raça na sua composição quer dizer, o PT tem o PT é o partido mais democrático do país. O PT mudou desde que chegou ao poder? Então, o PT influencia o poder e é influenciado pelo poder o PT trouxe para o poder a sua experiência social a sua visão econômica trouxe a sua forma digamos, humanista de relação mas, por outro lado absorveu mazelas do poder que até então não tinha se revelado então, de uma forma alguns companheiros passaram a se colocar como chefes políticos dentro do PT alguns companheiros passaram a trabalhar com outros companheiros não mais como companheiro mas como subalterno então, a ideia do poder de mandar e alguém ter que obedecer então, aspectos de uma cultura partilha e do Estado autoritário então, essas coisas a gente combate muito dentro do PT e é uma disputa permanente que a hora a gente está avançando a hora a gente está para a hora a gente está recuado e é claro que isso depende do estágio que está a luta política então, a gente no PT tem se debatido muito com esse elemento ou seja, o PT no governo tende algumas pessoas a se revelarem nesse governo e aí a gente tem o tempo todo que está discutindo está debatendo para superar esse desvio de conduta de alguns dirigentes no momento o partido ele tem enfrentado alguma dificuldade interna eu acho que esse problema das prévias é um problema sério porque a gente tem uma avaliação que as prévias ela é uma coisa uma coisa uma questão que está colocada no nosso regimento interno no nosso regimento de PT mas é sempre a última forma de decisão porque é uma forma inclusive que ela é usada sempre para dirimir as disputas digamos entre candidaturas e essas coisas e essa disputa sempre tende a exagerar exacerbar e dificultar muito mais do que ajudar então as prévias a gente tem sempre propondo rediscuti-las porque é realmente importante a decisão do partido porque vota direto mas ao final os participantes dessa disputa muitas vezes não entendem que é um instrumento democrático e se passam a se atacar passam a ter acusação e isso termina prejudicando isso prejudica muito depois da prévia que é a necessidade de a gente estar junto para uma eleição surgiu aí mais um nome para candidato a prefeito que é o de Maurício Rendes o partido tem alguma posição entre João da Costa ou Maurício Rendes para ser candidato a prefeito o PT aprovou na última quinta-feira uma decisão de prévia por unanimidade essa decisão foi tomada por conta de que não havia ambiente é claro foi um ambiente de muita disputa eu trabalho ainda na ideia de que o prefeito é o nome natural a executiva do PT por maioria tem essa opinião também e vamos trabalhar até a prévia aquela dia 20 de maio para ver se a gente pode reverter e de fato a gente não ir até o fim em uma ação que pode de fato fraturar muito o partido que já está fraturado o senhor como presidente vai tentar até as prévias conseguir um nome para as eleições ou vai deixar que seja preciso fazer uma disputa não achando que o melhor nome é de João da Costa porque o prefeito ele naturalmente tem o direito de disputar ele vem se empenhando como nunca não é em seu bom gestor e os números todos que tem que se fala no Recife nunca se fez tanto em Recife como se fez nos últimos 3 anos e por isso quem é melhor para defender essa história é o atual prefeito então a gente tem que escalar sempre aquele que pode estar na frente estar organizando o projeto e nesse sentido para nós quem está organizando o projeto que está na frente do projeto é o prefeito atual João da Costa e como o partido avalia a atual gestão? Olha o PT tem uma avaliação muito positiva da gestão a gente tem feito uma série de oferições sobre a satisfação do pessoal sobre a gestão e tem constatado que consolida-se uma opinião muito positiva o prefeito da cidade do Recife não só atua em atividades de infraestrutura por exemplo que são várias de manutenção Recife por exemplo é a capital que mais cria empregos Recife é a capital que mais atrai investimentos quer dizer então por uma ação do nosso governo entendeu então a prefeitura ela quando vier o debate vocês vão ver o quanto a cidade toda muitas vezes as pessoas têm noção apenas da sua rua do seu bairro não tem noção do conjunto de ações da cidade eu acho que o prefeito está começando a mostrar isso de maneira mais forte e uma campanha importante para esclarecer e o povo julgar porque essa questão a eleição é sempre importante porque ao final o povo vai decidir então pelo partido o mandato de João da Costa está aprovado eu acho que pelo partido e já hoje por uma grande maioria dos recifenses essa foi a entrevista da repórter Cleisiane Pereira com o presidente do diretório municipal do PT Oscar Barreto e você fica agora com o giro de notícias O programa Crescer deve emprestar 3 bilhões de reais até 2013 a micro e pequenos empresários confira na reportagem de Marcelo Muniz O Crescer Programa Nacional de Microcrédito do governo federal pretende emprestar 3 bilhões de reais até o fim do ano que vem A meta do governo que lançou o programa em agosto de 2011 inclui realizar mais de 2 milhões de novas operações neste período Até o momento foi realizado cerca de 1 milhão de operações pelos 4 bancos públicos que operam no Crescer Programa Nacional de Microcrédito do governo federal pretende emprestar 3 bilhões de reais até o fim do ano que vem A meta do governo que lançou o programa em agosto de 2011 inclui realizar mais de 2 milhões de novas operações neste período Até o momento foi realizado cerca de 1 milhão de operações pelos bancos públicos que operam o Crescer Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Banco do Nordeste e Banco da Amazônia A meta foi apresentada pelo analista da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda Lucas Matias as representantes das 4 instituições financeiras esta semana durante um evento promovido pelo SEBRAE Marcelo Muniz para o Rede Brasil News Lei torna obrigatória a flexão de gênero em diplomas para mulheres A reportagem é de Ana Macario A lei que torna obrigatória a flexão de gênero em diplomas foi publicada hoje no Diário Oficial da União As instituições de ensino terão que empregar a flexão de gênero para nomear a profissão ou o grau nos diplomas expedidos às mulheres Geralmente o masculino é o gênero utilizado pelas instituições de ensino para denominar profissão ou graduação As pessoas já diplomadas poderão requerer das instituições outra missão gratuita dos diplomas com a devida correção A lei é de autoria da então senadora Seres Foi sancionada depois de passar pela Câmara e pelo Senado Ana Macario para o Rede Brasil News Lançada a consulta pública para saber a opinião da população sobre restrições à venda de remédios que não exigem receita médica A reportagem é de José Maílson A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anfisa lançou esta semana consulta pública para saber o que os brasileiros acham sobre a proposta de manter os medicamentos isentos da receita médica fora do alcance do consumidor nas farmácias Desde 2010 a agência determinou que medicamentos sem prescrição médica só podem ser vendidos por um atendente Os remédios deixaram de ficar em gôndolas e prateleiras ao alcance direto do consumidor A medida não agradou as entidades representativas às farmácias que recorreram à justiça para suspendê-la Para representantes da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição com essa medida o consumidor fica sem condições de comparar preços com o medicamento atrás do balcão Já a Anvisa defende que o remédio mesmo isento de receita pode apresentar risco à saúde e por isso o cidadão deve ser orientado por um farmacêutico antes de comprar A consulta pública estará disponível no prazo de 30 dias no site portal.anvisa.gov portal.anvisa.gov.br José Mailson para o Rede Brasil News Caminhada pela Paz no Trânsito está marcada para o dia 22 deste mês A reportagem é de Araceli Nóbrega A Paz no Trânsito será tema de um evento anual todo dia 22 de abril em Pernambuco O governador Eduardo Campos sancionou esta semana uma lei que instituiu a data como o dia da caminhada pela Paz no Trânsito A programação para o evento deste ano ainda não foi divulgada Araceli Nóbrega para o Rede Brasil News O seu Rede Brasil News fica por aqui Estaremos de volta no próximo sábado no mesmo horário às seis e meia da manhã Lembrando que este programa estará disponível também na nossa página do Facebook É só acessar facebook.com barra Rede Brasil Um bom dia e ótimo final de semana para você Bom dia Rede Brasil News Informação de qualidade para você